Olá, olá povo de Saturno! Agora nós vamos falar da banda 21 Pilots, que foi formada em 2009 por dois amigos de faculdade nos Estados Unidos, em Ohio. Meu nome é Natalia Aglia e agora a gente vai saber um pouquinho das 10 músicas que tem os clipes mais visualizados da banda. Então pra gente começar, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Segundo o vocalista Tyler Joseph, o porquê de 21 Pilots tem a ver com a sua canção Kitchen Sink. E o que gira em torno desse conceito, tanto dessa música quanto da proposta da banda, é essa questão da busca humana por um propósito. O seu significado, a sua missão, justificando a sua própria existência e etc. A gente ressignificou aqui nessa decoração, na nossa mesinha amarela, e quem conseguir descobrir qual que é a relação de 21 Pilots com essa decoração aqui, você pode dar um pause, um zoom aqui no vídeo pra vocês verem com detalhes, vai ganhar um olá muito especial lá no Instagram. Então se você conseguiu captar o porquê dessa decoração, deixa aqui nos comentários pra gente ver. Sem mais delongas, nós temos na décima posição a música Cancer, com 57 milhões de visualizações. Essa versão do 21 Pilots, na verdade, é um cover da música original da banda My Chemical Romance. Ela foi lançada na revista Rock Sound, no CD The Black Parade, onde reúne vários covers famosos de outras bandas. E ela tem uma vibe mais lintinha, mais arrastada, que é extremamente envolvente, o resultado ficou muito legal. Em nono lugar, nós temos Message Man, com 62 milhões de visualizações. Essa música é a décima primeira do seu álbum Blurry Face, e ela foi gravada em Los Angeles, produzida pelo Tim Anderson. Quando você ouve, você sente uma vibe de reggae super envolvente também, com aquela característica instrumental da banda que a gente adora, e eu acho que quem não conhece vai gostar muito. Em oitavo lugar, Polarize já garantiu 84 milhões de views. Ela é a faixa 9 também do CD Blurry Face. Ela foi gravada em Tarzana, e foi produzida pelo Mark Elizondo. O arranjo dela tem uma presença eletrônica bem característica da banda, com uma vibe também super envolvente. Perguntamos para vocês qual que é a sua canção favorita do 21 Pilots, e vamos ver o que vocês disseram pra gente. O Lucão falou que é My Blood, que não está entre as 10 mais visualizadas. Fernanda falou que é Car Radio, a T.T. Souza K também, a Emma também falou Car Radio. A Letícia falou de Heathens, que obviamente tá lá nas primeiras posições, a gente vai chegar nela já já. E pro Liam Zett foi complicado, porque ele é muito fã da banda, mas ele acha que é Neil Gravestones. Boa sorte de descobrir o Liam. A música Nico and the Niner já garantiu 71 milhões de visualizações no YouTube. E nessa música é apresentado o alter ego do vocalista Tyler, chamado Clancy. E ele diz que a história dessa música é retratar a emoção de alguém que se sente entre dois lugares diferentes. E é legal porque isso pode se aplicar a N situações da vida, quando você tá, por exemplo, entre empregos, passando de ano na escola, quando você tá entre troca de estações, etc. Em sexto lugar, The Judge já tem 77 milhões de visualizações. Ela é a sétima faixa do álbum Blurry Face, que tá aqui com tudo nas nossas paradas. A canção foi gravada em Londres e foi produzida pelo Mike Crossy. Ela tem uma pegada meio reggae, super divertida, gostosinha de ouvir, o que super me lembrou uma road trip. Chegamos no quinto lugar e nós temos a música Jumpsuit, com 91 milhões de visualizações. E o interessante dessa música é que ela apresenta uma história fictícia que retrata como que a banda estava se sentindo quando o 21 Pilots começou realmente a alcançar uma fama global. O clipe foi gravado na Islândia e levou apenas duas semanas para que essa música alcançasse o primeiro lugar no ranking de músicas alternativas da Billboard. Como diria Lilo do filme Lilo é Stitch, o Elvis é o rei e você vai ficar fã. E foi isso que aconteceu com a música que está em quarto lugar como um dos clipes mais visualizados da banda. Can't Help Falling In Love With You já bateu 143 milhões de visualizações no YouTube. Essa canção romântica e atemporal foi incluída no EP Holding On To You. E ela foi tocada principalmente na Mostly November Tour em 2012. 2012, o ano do fim do mundo oficial, não 2020. A medalha de bronze com 249 milhões de visualizações vai para Chlorine. A tradução de Chlorine para o português quer dizer cloro, que é um elemento da nossa tabela periódica. Ele é conhecido por deixar verde o cabelo das meninas que têm o cabelo mais claro quando elas mergulham na piscina e por ser extremamente tóxico. E é nessa segunda parte que a gente vai focar. Só para deixar claro que essa música é uma gigantesca metáfora onde o Tyler está se referindo a matar os seus pensamentos tóxicos e sombrios com cloro. O que só funciona na música e não na vida real, tá gente? Em segundo lugar, com 1.4 bilhões de visualizações, nós temos Hiddens. Mas o curioso é que esse clipe não está no canal do YouTube da banda Twin One Pilots e sim no canal da sua produtora, que se chama Fooled by Raymans. E eu sei que vocês já conhecem essa música de um certo filme inspirado numa certa história em quadrinhos da DC, mas a verdade é que como que ela foi divulgada é muito interessante. O ano era 2016, o dia era 15 e o mês era junho. E o Twin One Pilots tweetou uma mensagem em código morse. E essa mensagem queria dizer Take It Slow, que é uma das frases da música. E é claro que no mesmo dia a canção vazou na internet. No dia seguinte, 16 de junho, foi divulgado que essa música estaria na trilha sonora do filme Esquadrão Suicida. E a música realmente é muito foda. Já o filme ele diverge um pouco opiniões. Então se você gostou de Esquadrão Suicida, deixa aqui nos comentários. E se você não curtiu, também deixa aqui nos comentários. Vamos ver agora se a música mais visualizada é também a preferida de alguém, mas pelo que eu tô vendo, não. Ninguém gosta tanto da música que tá em primeiro lugar. Por que ela tá em primeiro lugar, meu Deus? É, gente, vocês falaram... Ninguém falou a música que é mais visualizada, vocês falaram muito de... Clorine, Car Radio, Lang Boy, Holding On To You, Ride, Tear In My Heart, nada disso tá em primeiro lugar. Até porque só tem uma, como uma tá em primeiro lugar, né? Stressed Out já bateu 2 bilhões de visualizações no YouTube, e ela também não está no canal do 21 Pilots, e sim no canal da sua produtora, Fooled by Raymond. O desejo do Joseph com essa música era conseguir resgatar os anos da sua infância, onde as coisas eram mais descomplicadas. Quando, na verdade, enquanto adultos, nós somos obrigados a fazer decisões que envolvem nossa carreira, nossas finanças, nossa vida pessoal, nossa família, nosso ciclo social, etc. E essa música também entrou no top 10 das 100 mais quentes da Billboard. Deixe aqui nos comentários qual tipo de lista você gostaria de ver aqui no Riff 10, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, nos seguir lá no Instagram, no Twitter, pode me seguir também no meu Instagram, arroba Fada do Saturno. Um beijo e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti